Boa galera, sou o Emerson Guimarães, a gente vai estar mostrando uma posição aqui de ataque de costas, tá? Então meu adversário vai estar de quatro apoio, cabeça pra lá, posicionado aqui de quatro apoio, tá? Eu vou estar ganhando a mão por cima do ombro, a minha mão por debaixo da axila vai travar o punho dele, tá? Vai estar travando o punho dele e trazendo pro meio do peito dele, direcionando pro meio do peito, tá? O que vai acontecer? Eu vou sentir que meu adversário vai querer deitar pra repor a minha guarda, vai lá, ele vai começar a deitar, ó, eu vou dar uma perna oposta, tá? Eu vou dar uma perna direita e eu vou abrir a minha base aqui, ó, sempre tracionando contra, pra ele não botar as costas no chão, tá? E sempre travando a mão também, eu não posso perder a mão. Porque se eu perco esse punho dele que eu tô dominando, ele acaba escorregando o quadril e repondo lá a profunda, a minha guarda profunda, tá? Então eu não posso perder esse punho dele aqui, ó, esse punho que eu tô dominando eu não posso perder. E eu tenho que estar sempre tracionando contra, tá? Fazendo ele voltar. Porque também se eu perco a pressão aqui da perna, boto o joelho no chão, ele acaba saindo só o quadril e caindo aqui também numa situação que eu tô perdendo a posição, né? Então, pra evitar que isso aconteça, continua travando o braço, continua tracionando contra, agora minha mão vai vir rente ao queixo dele, ó, tá? Bem rente ao queixo, eu vou espalmar minha mão no ombro. E agora com a pressão no rosto e com eu tracionando contra, eu vou fazer ele voltar pra lá, tá? Eu vou fazer ele voltar pro lado, pra mim tá botando lá o segundo gancho. Então mais uma vez. Vira aqui. Não, não, pra lá. Então eu tô ganhando as costas, eu vou tá travando o punho do lado oposto, tá? E eu vou sentir a reação do meu adversário. Meu adversário começou a sentar pra repor a minha guarda, eu vou dar a perna oposta e eu vou abrir a minha base, tá? Porque eu sei lá, minha base vai ser aberta no chão. Sempre tracionando contra, pra não perder nem o tronco, nem o quadril, né? Que nem eu falei, se eu perder a mão, meu adversário acaba esporrugando as costas pro chão, entrando na minha guarda profunda, né? Se eu perder a pressão aqui na linha do quadril, né? Que seria o quê? Seria eu botar o joelho no chão, ou acabar deitando do lado dele, ele também sai só o quadril, ele acaba botando numa situação que ele começa a se defender melhor, né? Que as costas dele vai pro chão. Então, pra evitar, pra evitar que isso aconteça, eu tenho que tá travando a mão e posicionando sempre a minha perna, tracionando contra, pra ele não botar as costas no chão. Agora eu vou vir pra minha mão rante ao queixo, tá? Vou descer ali lá do corpo dele e eu vou espalmar minha mão lá no ombro, tá? Vou espalmar minha mão no ombro, bem na cabeça do ombro. E com a pressão no rosto e com o meu corpo aqui tracionando contra, eu vou fazer ele voltar. Vou fazer ele voltar pra botar o segundo gancho, tá? Então agora eu vou fazer um pouco mais rápido e com menos detalhe, tá? Então, tô com a mão por cima do ombro, travei a altura do punho, eu sempre vou trazer o punho dele pro meio do peito, ele vai começar a deitar. Vou dar minha perna em porta, vou abrir a minha base, travando a perna e sempre tracionando contra. Vou vir com a mão aqui, é bem vente ao queixo, tá? Eu vou espalmar a mão na cabeça do ombro. E com a pressão no rosto e com o meu corpo aqui indo contra, eu vou trazer ele, fazendo ele voltar. Ele voltou, tá? E agora eu boto lá o segundo gancho. Isso aí galera, espero que tenha gostado da posição lá, se inscreva lá no nosso canal, lá. Deixa os comentários, qualquer dúvida. Compartilhe também. Obrigado, Russo.